Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys Para mais gameplay de PKXD E chegou a nova atualização Sim galera O PKXD atualizou E eu vou mostrar aqui pra vocês Vamos ver o que a PKXD Optate Girl tem a dizer PKXD Universe Novo app de compra de casas Bom, aqui está falando sobre aquele Novo menu que eu falei pra vocês no jornal PKXD, que agora dá pra ver As casas, dá pra ver quantos Como ela tem, quantos andares E o valor, tudo num lugar só Eu achei isso bem legal E aqui falando sobre a nova rede social Que eu também falei no jornal PKXD Que agora a gente pode ter seguidores A gente também pode seguir os nossos amigos E acompanhar as fotos das pessoas Que estão no mesmo mundo que a gente naquele momento Tipo assim, amigos próximos Bem legal, não é? Como sempre, melhorias E correção de bugs Vamos receber aqui 200 moedinhas Muito que bem E agora vamos dar uma olhadinha aqui na rede social E também ali no menu de casas Abri aqui a rede social Vamos ver, vamos ver Aparece aqui as pessoas que estão no mesmo servidor Que eu e que postaram fotos recentemente Então tem aqui o Andrew O Tool A Corey A Daniela Ruegos 1, 2, 4 Dragonoia Gamers YouTube YT Daniela Ruegos Então essas pessoas são as que estão aqui no mesmo servidor Não quer dizer que elas me sigam E nem que eu siga elas Entenderam? Daí aqui ó Seguindo São as pessoas que eu sigo Por enquanto eu ainda não sigo ninguém Porque eu acabei de atualizar Né pessoal? Aqui procurar É, são as pessoas que estão no mesmo servidor que eu agora nesse momento Foi o que eu acabei de falar Né, proximidades É isso que está escrito E aqui eu acho que é a minha própria rede social Vai aparecer quem me segue Olha só Eu tenho 634 seguidores E eu tenho 30 fotos publicadas Então a partir de agora Que todo mundo está atualizando Se vocês quiserem me seguir Eu vou ficar muito feliz pessoal Eu tenho por enquanto 637 634 E provavelmente agora aqui nessa aba Vai aparecer quem está me seguindo Aqui ó Olha só que legal Esses daqui são os meus seguidores Estão vendo gente? Então por enquanto São esses daqui os meus seguidores E se vocês estiverem assistindo esse vídeo E quiserem me seguir também Eu vou ficar muito feliz Beleza, beleza, beleza Então agora Aqui estão as minhas fotos Dá pra ver aqui Como eu já falei Eu tenho 30 publicações Né E a minha foto mais antiga A primeira de todas Vamos ver quantos likes ela está Talvez seja a mais curtida Eu não sei Eu não sei Então indo pra lá Pra dar uma olhadinha 39.029 Eu acho que talvez Essa seja a minha foto mais curtida Depois 30.000 29.000 31.000 32.000 Muito legal né gente A rede social aqui do PKXD Tá ficando cada vez mais incrível E tá se parecendo muito com uma rede social De verdade Olha só Daniela Ruegos Apareceu aqui Ela tá tentando tirar uma foto minha Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui Abanar pra ficar bonitão Na foto dela Será que ficou legal? Será que ela já fez a foto? Daniela Você já fez a foto? Ah ela já fez Ela já tirou a foto Eu acho que agora Ela vai editar a foto Pra postar E eu vou dar uma olhadinha Aqui ó No menu de casas Aqui dá pra ver Todas as casas Que eu tenho Elas aparecem aqui Lado a lado E falando em casa Pessoal O que é que eu vou fazer? Vou dar uma olhadinha Na minha nova casa Que é a casa da Hello Kitty Olha só que fofura Pessoal Como está a noite Tá bem mais escura a casa Mas ela é um pink Bem clarinho Mas tá de noite Então ela ficou assim Mais escura Que fofura gente Ali na parte de cima Então tem o rostinho Da Hello Kitty Vou lá pegar um super pulo Rapidão Olha eu pegando Super pulo Pera aí Peguei aqui O ataque do bolsão Vou pegar um super pulo Aqui rapidinho Pra eu subir Na casa da Hello Kitty Por que? Casa da Hello Kitty Só que ela é minha Entenderam né gente? A minha casa da Hello Kitty Pera aí Não tô conseguindo pegar Bugou Pera aí Peguei Pronto Já bebi Um cipulito Já bebi gente Mas tudo bem Agora Vamos pular aqui Subir pela janela Subir Eu já entrei na casa Tá Isso foi um grande spoiler Eu ia primeiro fazer o tour Pelo lado de fora Pra depois fazer o tour Pelo lado de dentro Mas né Vocês já conseguiram ver ali Que a casa é linda Como eu tinha mostrado No jornal PKCD Pronto Tá aqui em cima Do lacinho dela Então vista de cima é assim Com as orelhinhas Com o lacinho A vista da parte de trás é assim Com essas duas janelas E na lateral Mais essas duas janelas E o coração ali na frente Então agora Bora entrar Gente Oh meu Deus do céu Ela é muito fofa Ela é toda pink Tem vários desenhos Da Hello Kitty Aqui A silhueta dela Ali tem um lacinho Em cima da porta Aqui tem esses Essas luminárias Essas luzes Na verdade né Os spots de luz Por toda a volta da casa Daí aqui Tem um ambiente preto Olha que lindo gente Eu acho que eu não vou mudar Nenhuma decoração da casa Porque tá muito fofa Daí aqui ó Tem os símbolos da Hello Kitty Aqui na parte de dentro Tem essa escadaria Aqui tem esses Papéis de parede Super fofinho Aqui tem uma janelinha Bem pequena Papéis de parede Do rostinho da Hello Kitty Deixa eu ver Já fui em todos os cômodos Na parte de baixo Acho que sim Ah não tem Ah não Aqui é a saída Tá certo Ah não Falta esse Olha isso gente É uma parte de vidro Olha que legal É transparente Daí aqui tem esse outro cômodo Com essa porta gigante Com o rosto da Hello Kitty Daí aqui subindo as escadas Tem essa foto da Hello Kitty Muito linda Esse quadro Daí aqui tem mais um ambiente Bem grande inclusive Daí aqui tem mais um Também com aquela porta de vidro Com a parede de vidro Na verdade né Aqui tem outro ambiente Também preto Que ficou muito lindo Também combinando com a Hello Kitty Aqui tem mais um ambiente Bem grande também Já vem com almofadas Que fofura gente Já vem com as almofadinhas Decorando Olha que linduxa Aqui tem mais um ambiente E aqui 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 Tem esse lindo E maravilhoso Olha isso gente É um lustre Olha isso Calma calma Eu vou ter que vir aqui Fazer assim ó Olha ali gente O lustre É muito fofo gente É muito lindo E parece que a luzinha tipo Fica meio que se mexendo né Dá pra ver ali o brilhinho da luz Gente é muito fofo Meu Deus Sério Eu simplesmente amei a casa da Hello Kitty Deixa eu ver se já amanheceu Não Eu queria ver durante o dia a casa Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar sair e voltar pro jogo Pra ver se eu entro aqui durante o dia também Pera aí pessoal Tô voltando aqui agora galera Será que vai tá de dia? Vamos ver Vamos ver E Tá de dia Olha só que linda gente Ai calma Vou até tirar uma foto aqui Já aproveito e já posto na minha rede social nova né Então Deixa eu tirar aqui Faz um Oh meu Deus do céu Essa foto vai ficar muito fofa X Tcharam Olha só gente Deixa eu colocar um emojizinho aqui Deixa eu ver se eu vou colocar Esse 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 rostinho aqui ó Porque eu amei gente Amei demais a nova casa da Hello Kitty Então pronto Comprei esse emoji Agora eu vou compartilhar no feed Já tá lá no meu feed Aê Já vou dar o primeiro like Dei um like na minha própria foto Bom galera Então Esse foi o vídeo Mostrando pra vocês A nova casa da Hello Kitty Já mostrei ela por dentro Já mostrei ela por fora Ah Eu vou fazer uma foto também com o teto Será que eu consigo tirar uma foto do teto da casa? Será gente? Pera aí Pera aí Deixa eu tentar Vem aqui Abro a câmera E Teto Olha lá Vai dar Vai dar gente Será que eu gostei desse teto? Será? Olha isso Tcharam Quem vai ver essa foto aqui vai achar engraçado Vou compartilhar no feed também Bom galera Então agora sim Já mostrei a casa pelo lado de dentro Já mostrei a casa pelo lado de fora E esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço amigo Peter E Tchau 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 Tchau